Morro do Dendeu Lá não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o Bop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas Morro do Dendeu também é terra de Deus Vamos lá! Morro do Dendeu Morro do Dendeu Lá não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o Bop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas Morro do Dendeu também é terra de Deus Vem um de R15 e outro de doce na mão Vem mais dois de pistola e outro com dois oitão Um vai de Uru na frente e escoltando o tamburão Vem mais dois na retaguarda mas tão de croque na mão Amigos que eu não me esqueço nem deixo pra depois Fazendo dois irmãozinho de 762 Dando tiro pro alto só pra fazer teste De Ina, Indra, Tec, Pistou, Usa o que enxaste Eles são bandido ruim e ninguém trabalha De AK-47 na outra mão a metralha A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta Nas entradas da favela já tem ponto cinquenta E se tu toma-lhe um pau, será que você grita? Veja de ponto cinquenta ou então de ponto trinta Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês E finalizo o rap retornando de granada Parapapapapapa Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Parapapapapapapapapapapapapap